Música É Natal na sede do governo do estado, Palácio de Karnak lança a decoração natalina de 2016. Esse ano a decoração natalina é assinada por uma das arquitetas mais renomadas do nosso estado. Estou falando da arquiteta Karine Tito, que usou elementos regionais para montar esse verdadeiro espetáculo, que celebra uma das épocas mais bonitas do ano. É claro que o nosso programa não poderia ficar de fora e vai mostrar todos os detalhes para vocês a partir de agora. Música Eu vou aproveitar agora para conversar com o secretário de governo, Merlão de Solano, para falar desta noite magnífica. Verdadeiro presente para o Piauí e para a Teresina, né? Pois é, já é uma tradição, o Palácio de Karnak é cada ano se enfeitar com o espírito do Natal. Decorações cada vez mais belas, excelente música. Hoje nós temos aqui a Orquestra Sinfônica de Teresina, teremos a polícia militar, a banda da polícia militar do Piauí, e ele assim ficará até o início de janeiro aberto à visitação pública, como um estímulo ao espírito de felicidade que o Natal deve trazer para todos nós. Secretário, e o Natal para o senhor o que é que representa? Esse momento de busca do encontro com a família, com os amigos, de encontro com a religiosidade, de diversas matizes, enfim, a busca da felicidade. Música Olha, eu tenho certeza que você está encantado. é encantado pelos elementos de decoração desse ano do Palácio de Karnak no Natal. E essa decoração é assinada pela renomada Karine Tito. Seja bem-vinda ao programa Slim. Buscar inspiração para fazer decoração de Natal. Acredito que o próprio Natal já inspira, né Karine? Muito, muito. Na verdade, a gente quis voltar realmente para esse Natal bem tradicional, vermelho, verde, um Natal que as pessoas identifiquem não só à noite, mas eu queria muito que as pessoas passassem aqui de dia e tivessem vontade de voltar com a família, tivessem vontade de visitar de noite, trazer os filhos, a mulher, então essa era a nossa maior intenção. Que elementos você procura distribuir ao longo do Palácio de Karnak? Pronto, a gente procurou muito valorizar as estrelas natalinas, a gente quis muito valorizar as árvores, né, que são elementos bem característicos do Natal, e a gente usou muito a guirlanda. E na guirlanda a gente usou essa coisa do mato piauiense, a gente usou o urucum. Ou seja, regionalismo bem forte. Exatamente, o urucum, o cipó, o xixá, então a gente quis trazer essa coisa meio do piauí para cá, assim como a gente usou o presépio todo feito no polo cerâmico do puti. Hoje, isso é importante, exatamente valorizar o que a gente tem, né, piauí está tão rico, a gente pode dizer, culturalmente, no próprio artesanato, na sua gente, e conseguir trazer e traduzir para cá, acredito que tenha sido um resultado muito gratificante. É muito, muito, eu estou super feliz, eu estou super realizada, eu acho que as pessoas estão gostando, e é muito gratificante, porque eu acho que é um sonho de criança que eu tinha, um dia fazer a decoração natalina do Palácio de Karnak, eu estou muito, muito, muito feliz. O maestro Aurélio Mello comandou de forma magnífica esta linda apresentação, que, na verdade, é uma trilha sonora para enaltecer o Natal, né Aurélio? E este concerto, ele é uma tradição da Orquestra Sinfônica, ele abre a temporada de concerto, se é certo, aqui em Teresina. A gente começa por aqui. Este ano, nós resolvemos inovar com canções do folclore nordestino, música que foi composta pelo povo com o tema natalino, a festa do pastoril e tudo, então nós resolvemos substituir por aquelas músicas europeias conhecidas no mundo todo, e ver o que acontecia. Então, estraímos aqui, com a participação da cantora Gislene, essas canções, misturando, lógico, com, se você não canta a noite feliz, parece até que não é Natal. Se mesmo nós fizemos um noite feliz, meio nordestino. Então, essa é a proposta da Orquestra este ano, que sempre tenta inovar, este ano nós estamos colocando o Natal, um Natal mais nordestino, como se a gente estivesse substituindo a Ávore de Natal, um Pinheiro, para a Ávore de Natal, um Pé de Manga nordestino. Música E hoje, como é que está a orquestra? A gente observa que a orquestra sempre está presente nos momentos mais especiais, ou seja, são ensaios de forma intensa, a gente observa que existe uma sincronia muito grande. A orquestra trabalha o ano todo, nós temos uma programação na cidade inteira, no Palácio da Música, mas a gente mantém quatro dias na semana de ensaio, justamente para experimentar todo esse tipo de manifestação. A orquestra este ano fez rock and roll, fez Luiz Gonzaga, agora nós estamos fazendo o Natal nordestino, fez diversos tipos de concertos, um bem diferente do outro. Chave de ouro. Exatamente, estamos chegando de Brasília, chegamos ontem, certo? E já viemos praticamente para cá, aqui, para abrir essa temporada. Então eu acho que a orquestra tem um pique muito bacana, é uma orquestra jovem, tem a cara do Piauí, ela, digamos assim, a característica principal é justamente essa de misturar, ou se misturar com a perversência cultural da cidade. Essa é a cara da orquestra, que por isso que ela vem se tornando popular, ou seja, a menina dos olhos da cidade. Requinte Bom gosto A cobertura dos mais sofisticados eventos sociais com o charme de Italo Mota Entre em contato com a produção do Slim e agende a sua data O Natal é tempo de confraternização, é tempo de celebrar. Quando a gente fala em celebrar, todo mundo imagina logo todas as iguarias do Natal. E hoje, no Slim, a gente vai trazer dicas especiais para você preparar a sua ceia de Natal. E ainda, drinks especiais, tudo isso feito com muito carinho, e a gente tem a honra de receber aqui no Slim a nossa chefe, Larissa Batista, seja bem-vinda ao nosso programa. Para falar de um assunto tão importante, um momento tão especial e mágico, que é o Natal, né? O Natal é sempre maravilhoso, é o tempo de confraternizar, de você, até aquelas brigas familiares que você tem ao longo do... Tudo se resolve, né? Tudo se resolve. Tanto a família, amigo, Natal é amor, é confraternizar e é dividir. Quando a gente fala em montar uma ceia de Natal, sempre tem os pratos que são mais tradicionais, que as pessoas optam, né? E, Ju, você já começou, por exemplo, pelo arroz, que já tem um ingrediente mais do que especial, né? É, que é a lentilha, né? Na verdade, o arroz já, em si só, ele já é um ingrediente muito especial. Porque é um grão que ele já traz, simbolicamente, uma boa sorte, junto com a lentilha também. Então, ele é indicado, não falando misticamente, não só no Natal... Réveillon também, né? Réveillon, você tem que comer. E você tem que começar por ele, que é para poder abrir os caminhos e ter uma boa sorte. Aí eu vim preparar para vocês também o peru. O peru de Natal é uma tradição muito antiga, que começou nos Estados Unidos e ele vai se disseminando, né? Descendo aqui pelas Américas. Só que o que eu trouxe hoje foi um pouco inusitado, já diferente daquele que a gente tem com aquela farofa já de... Tem que ter uma marca da Larissa, né? De todo ano, tem um timbre a mais, entendeu? Eu trouxe produtos hoje que a gente consegue encontrar no nosso mercado facilmente. É um peru recheado com cogumelos. Isso, com cogumelos, bacon e maçã verde. E outro aqui que a gente está mostrando também, que esse seria o quê? Um pernil? Isso é um pernil desossado, né? Que é o mais indicado. Esse aí já vou levar para o ano novo. Porque no ano novo você tem que comer realmente um pouco. São receitas práticas. São práticas, entendeu? Então, esse pernil, você já encontra ele praticamente pronto. Eu já nem precisei mexer tanto assim nele, porque a marca já traz ele já bem temperado, bem preparado. Mas aí eu incrementei no molho, que foi também, juntamente com os cogumelos. E eu fiz uma junção do queijo do reino e do queijo coalho, né? Que é muito... Ou seja, é para comer só no Natal, viu, gente? É, porque não é fit. É assim, bem gordinho. Parece por uma justa causa. É, mas Natal é assim. A gente não conta calorias no Natal. A gente vai contar em janeiro, né? Que aquela sobra daqueles 15 dias, ano novo. Aí a gente volta ao normal. Enquanto esse Natal, tudo pode. Claro, não pode faltar também numa ceia de Natal a tradicional farofa especial, né? Uma boa farofa, em qualquer ocasião, sempre bem-vinda. E nas ceias de Natal também, são super tradicionais. Essa que eu trouxe para você, eu incrementei bastante com o quê? Com o que a gente tem de bom no nosso estado. Que é uma coisa que eu, como gastrônomo, e a gente... Tanto eu, como profissionais que estão começando agora, a gente vem lutando para ressaltar os produtos do nosso estado. Valorizar o que a gente tem, né? O que a gente tem de melhor e a gente tem coisa muito boa. Então eu fiz uma farofa com as castanhas de caju, a castanha do Brasil. Nozes, que era para dar um tchan. E botei caju ameixa também, que é uma novidade que você geralmente não vê na ceia de Natal. A gente mostrou aí receitas salgadas. E agora a gente vai para a parte doce da ceia de Natal. A gente tem duas super sugestões aqui. Isso, a sugestão mais tradicional que a gente tem e que todo mundo ainda continua consumindo muito é o panetone. E eu também fiz, que eu gosto muito de rabanada. Essa marca sua também é essa daqui, né? Essa aqui é minha, porque essa receita é minha, na verdade. Aliás, todas as que estão aqui na mesa são de assinatura minha. E essa é muito especial, porque na verdade eu não uso aquele pão tradicional, né? Eu uso o panetone, porque eu até lembrei que foi uma forma de reaproveitamento. Porque quando chega essa época de fim de ano, chega em casa muita cesta de Natal. Entendeu? Aí chega que fica quatro, cinco panetones. A gente fica imaginando, se uma rabanada com pão tradicional já é gostoso, imagine com o próprio panetone. É, mas é uma delícia. E aí, o que foi que eu pensei? Eu disse, não, vamos fazer uma coisa diferente com isso aí. E aí, por assim, eu fui estudando e fui vendo que dava certo. Então, eu fiz uma mistura, que é diferente da rabanada tradicional, que eu uso leite, uso ovos. Eu uso um pouco de licor também, uso baunilha e uso canela e noz moscada. Isso tudo eu bato, ele já está todo cortadinho, entendeu? Aí eu só banho e faço o processo normal. Depois de acompanhar as novidades da ceia de Natal trazidas pela chefe Larissa Batista, agora a gente vai trazer dicas especiais. Três sugestões de drinks para você preparar para a sua ceia de Natal. O primeiro drink que a gente vai ensinar é o Mimosa. Mimosa, engraçado, né? Mas são drinks, os dois que eu vou ensinar aqui, a Mimosa e o Bellini, são os dois sempre tradicionais. São drinks super refrescantes, que você usa um bom espumante, entendeu? E um suco, de preferência natural, hoje a gente está sendo prático, está usando de caixinha. Aqui o Mimosa é com suco de laranja e a Bellini é com suco de pêssego. E nesse clima de Natal eu desenvolvi uma receita para o sabor do dia, que hoje eu também vou dar para você, que é o sabor do dia, que a gente vai fazer um suco de tangerina natural e vai botar o espumante. Pegou um bom espumante, que é o Viapiana, que a gente hoje está usando. Botou uma parte de espumante e a gente vai completar com suco de laranja. Você vê que ele fica bem bonito, né? Nossa, gente, vou logo para a melhor parte. Vou para a melhor parte, que eu sei que muita gente deve estar aí curiosa para saber o sabor. Enquanto isso, a gente já vai preparar o próximo drink, né, Larissa? Preparar o próximo drink. Então a gente vai pegar gelo novamente. Maravilhoso esse, viu? Gostou? É bem refrescante. Você vê que é um drink que você pode usar na sede de Natal, sem você ficar com aquele cheio, sabe? Uma opção leve, né? É bem leve, sabe? Aí a gente vai pegar, pegou, botou o gelo novamente. Pegou o suco de pêssego, esse aqui é o beline. Todas têm a mesma preparação. A finalização, que é justamente um pouco do espumante, né? Seria o quê? Uma parte do espumante? Parte de espumante para duas de suco. A gente vai trazer a nossa última sugestão de drink, que seria o drink especial, né? É, que é o sabor do dia, né? Que é em homenagem à minha coluna maravilhosa e ao meu pessoal, que trabalha muito bem sempre comigo e eu desenvolvi. Por isso que é muito simples. A gente vai pegar só uma tojirina. Essas bem bonitas, vai dar uma cor e um sabor bem bonito. Enquanto você vai terminando de preparar aí, hoje fala um pouco da coluna também, que hoje é sucesso total. Aproveitar também, mandar um abraço especial para a equipe e a família do Jornal Dia, do Tuvalmi Miranda, que é um grande parceiro também da TV Antena 10. Que é a coluna, que bom, né? Mostrando o melhor da gastronomia. Eu tive o grande prazer de assumir o sabor do dia agora em junho. E para a minha surpresa e para a surpresa da família o dia inteiro, estou sendo sempre muito bem recebida. Venho mostrando muitas coisas maravilhosas, o que a gente tem de bom no nosso estado. E as pessoas sempre querem mais, esperam a novidade toda semana, que é o que a gente tenta fazer no sabor do dia. E eu estou muito feliz em poder hoje estar trabalhando com o que eu gosto, tanto dentro da gastronomia, como mostrar não só os novos talentos que a gente tem dentro da gastronomia piauiense, como os nossos produtos também sempre inautacendo. Prove o sabor do dia? Vamos provar para a gente saber de fato, para dar nota do sabor do dia, né? Esse é perfeito. Posso dizer que o sabor do dia é o meu predileto. Mas claro, cada pessoa vai ter um gosto específico, vai se identificar com algum... Vamos brindar então, Larissa. Eu queria te agradecer pela participação do nosso programa, trazendo essas super sugestões. Te desejar um Natal de muita paz, de muita luz. Mandar um beijo mais uma vez para a Graça Batista, mãe da Larissa, que é uma grande amiga jornalista lá do Sebrae. e dizer que o programa está de portas abertas em um ano de 2017, de muito sucesso, mais sucesso, muita saúde, muita paz para você e para toda a família. Para todos nós, eu acho que eu desejo para todo o pessoal de casa que está assistindo a gente, todos os meus leitores, os seus telespectadores, que você tem uma audiência muito boa, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todo mundo, que 2017 já começou. Já foi 2016, graças a Deus. Obrigado, Larissa. Para você que está em casa, essas foram as nossas dicas especiais. sugestões para você montar a sua ceia de Natal e drinks para você servir na noite para toda a família.